Boa noite pessoal, estamos no nosso segundo episódio de O Microfone é Seu e hoje a gente está aqui com a Doá. Doá, você pode se apresentar por gentileza? Boa noite, eu sou a Doá, sou estudante de relações internacionais aqui na UDC e do quinto período. E a nossa pergunta para a Doá é, quais ações você acredita que possam ser implementadas para encorajar a resolução pacífica de conflitos e desencorajar o uso da violência como recurso para resolver disputas? Bom, nós já temos muitos exemplos até os dias atuais de diversos conflitos que já aconteceram e eles devem ser levados em consideração como aprendizado para os dias atuais, para a solução dos conflitos atuais. Então, eu acredito que o aprendizado, a lição com os conflitos anteriores é crucial. Nós temos diversos meios pacíficos de solução de conflitos, sendo eles diplomáticos. Do meu ponto de vista, eu acredito que esses diplomáticos são os principais. Eles sempre devem ser tomados como base, como, por exemplo, a mediação, a negociação, tudo isso para tentar atingir a cooperação e a paz, a estabilidade da sociedade internacional. Caso a solução diplomática não resolva o conflito, acredito que podemos partir para a solução política por meio das organizações internacionais. Nós temos como um grande exemplo a ONU, que funcionou muito no pós-segunda guerra mundial, diferente da Liga das Nações no pós-primeira guerra mundial. Temos muitas outras diversas organizações internacionais em funcionamento, como, por exemplo, a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Caso essas soluções, a diplomática e a política, não sejam eficientes, acredito que finalmente seria o meio judiciário. A gente tem ali muitos exemplos na sociedade internacional, como a Corte Internacional de Justiça e o TPI, o Tribunal Penal Internacional. Então, eu acredito que os conflitos devem ser resolvidos dessa maneira, sem usar violência. Muito bom, Luar! Muito obrigada pela participação hoje e esse foi nosso segundo episódio de O Microfone é Seu. Tchau! 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 Tchau!